Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de 5 minutos de técnico estudando com a gente. Ontem a gente trabalhou essa ideia do polegar em cima e aqui, né? Isso pensando na música Luzeiro, né? Aqui na aula no sábado a gente vai começar por essa parte aqui, né? Ou seja, eu tô trabalhando o polegar em cima e aqui na doitada. Se eu fizer só aqui embaixo, ó. Agora. Ou seja, só de ter colocado o sol tudo aqui, já muda totalmente o som, né? Então hoje a gente vai continuar trabalhando essa ideia dessa dinâmica com o polegar e os outros dedos, só que a gente vai fazer com a escala 1 e 2 aqui, ó. Ou seja, com esses dois dedos, ó. Pode ser tanto o indicador e o médio, ou médio e anelar. E fazendo essa escala aqui. Ou seja, de Mi maior, né? Começando aqui no 2, 0, 2, 4, 5, 4, 7, 5, 9, 7, 10, 9, 12, 11. Essa escala aqui. Então, se inscreve no nosso canal, curta o vídeo aqui pra gente, pra auxiliar a gente a crescer esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. E vamos lá. Ou seja, vai ser a mesma dinâmica que a gente fez ontem. Se você não viu ontem, não tem problema. Não precisa ir lá. Se você quiser treinar com... Aqui, ó. Fica o convite também pra você ir lá. Então, a gente vai fazer polegar, indicador e médio, assim, ó. Só isso aqui. Sem colocar a escala ainda. Polegar. Parra 1 e 2. Agora vou fazer polegar, médio, anelar. Tum, tá, tum, tá. Isso aí. Agora, voltando em polegar, indicador e médio, a gente vai fazer a escala. Sempre tocando duas vezes, ó. Tá? Vamos lá. 1 e 2 e... Voltando. 1 e 2 e... Agora, fazendo a mesma coisa, só que com polegar, médio, anelar. 3 e... Voltando. Voltando. Agora, uma vez só, com polegar, indicador e médio. Voltando. Agora, polegar, médio, anelar. 3 e... Voltou. Agora a gente vai fazer, ou seja, você percebeu que a gente está fazendo pequenas modificações, só que isso faz, a gente vai trabalhando melhor, tanto, sempre lembrando, polegar, indicador e médio, quando a gente está fazendo, a gente concentrar nesses dois dedos. E quanto for de polegar, médio e anelar, também concentrar para conseguir fazer. Às vezes, geralmente, a gente vai tocar as músicas usando o sol médio e anelar, depende de cada um, vai ter mais facilidade. Mas isso não quer dizer que, por a gente ter mais facilidade, a gente tem que só tocar daquele jeito. É bom que a gente vá desenvolvendo, porque tem músicas que às vezes tem que tocar só daquele jeito. Agora a gente vai fazer aquela, solta, presa. Assim, olha. Solta, solta, presa. Solta, solta. Vamos lá? Dois, é... Errei aqui, né? E eu fiz com médio e anelar. Voltando. Agora com o indicador em médio. Voltou? Voltou? Mais uma vez. Indicador em médio. Voltou? Voltou? Médio e anelar. Voltou? 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 Então, isso aqui, essa, a forma... A coisa tá feia, né? Então, a gente tá trabalhando isso, esse exercício, pra gente desenvolver. Então, se você conseguir tocar isso, você consegue tocar essa música. Claro que a velocidade é maior. Mas aí é questão de desenvolver, a gente vai desenvolver a nossa técnica, beleza? Então é isso, quero lembrar mais uma vez, sábado agora a gente vai fazer a nossa segunda live sobre a música Luzeiro, tá? Sejam todos bem-vindos, divulguem com os amigos. A divulgação tá indo lá pelo nosso canal do Telegram, também pelo Instagram. Então, se você quiser entrar no nosso canal do Telegram, pra receber mais conteúdos, a gente colocou a tablatura da música Coisa Tá Feia, que a gente compartilhou a videoaula antes de ontem, né? Ficam bem-vindos a entrar no nosso canal por ali também. E até o próximo vídeo. Bons estudos. Até!